Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Você quer ajudar? Quer que esse vídeo chegue para mais pessoas? Quer que o Evangelho alcance mais corações? Então curta este vídeo, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Evangelho de hoje deste domingo, dia 29 de novembro. Estamos vivendo o primeiro domingo do advento, iniciando um novo ano litúrgico. O Evangelho é segundo São Marcos, capítulo 13, versículos de 33 a 37. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Fiquem atentos e vigiem, porque vocês não sabem quando será o momento. Será como um homem que partiu de viagem, deixou sua casa, deu autoridade para seus servos, distribuiu a cada um sua responsabilidade e ordenou ao porteiro que vigiasse. Portanto, estejam vigilantes, porque vocês não sabem quando o Senhor da casa vai voltar, a tarde, a meia-noite, ao canto do galo ou de manhã. Que ele, vindo de repente, não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos. Estejam vigilantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos então refletir, meditar o Evangelho deste domingo, o primeiro domingo do advento. Advento que é um tempo de conversão, é um tempo de grande esperança, a espera do Cristo que vem para reinar em nosso coração, para nos trazer uma grande alegria, para renovar as nossas forças. E neste primeiro domingo do advento, o Evangelho nos convida à vigilância da fé. Nós não somos capazes de perceber a presença de Deus. Sem a fé, nós não temos esta capacidade de enxergar a presença de Deus. Mas como nós podemos crescer na fé? Como nós podemos alimentar a nossa fé? Através da oração, através da leitura da Palavra de Deus, através desta nossa vigilância, estarmos sempre prontos para o encontro com Jesus, para viver esta união definitiva com nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabemos o dia, nem a hora, não sabemos o tempo que isto vai acontecer. É falado aqui no Evangelho, não sabemos se é de dia, à noite, ao meio-dia. Não temos esta certeza. A única certeza que nós temos é que nós teremos este encontro definitivo com nosso Senhor Jesus Cristo, ao fim aqui da nossa vida terrena. Mas como é que nós estamos vivendo a nossa fé? Como é que nós estamos vivendo nesta terra, já neste tempo de espera da vinda do Senhor? O tempo do Advento nos leva a refletir também, não só a espera do Natal, do nascimento de Jesus, mas também a espera deste encontro definitivo com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Evangelho nos convida a estarmos vigilantes na fé, porque sem a fé nós não somos capazes de enxergar a presença do Reino dos Céus, a presença do Reino de Deus no meio de nós. E a cada domingo nós vamos acendendo as velas do Advento. São quatro velas para a chegada do Natal, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E este tempo litúrgico, ele nos convida também à abertura do nosso coração para acolher Cristo, luz do mundo, que veio nos visitar, e veio nos visitar na simplicidade, na simplicidade de uma manjedoura em Belém. E a Igreja nos convida a um período intenso de oração, de meditação da Palavra de Deus, um tempo de conversão, de prepararmos o nosso coração para a vinda de Jesus, fazendo uma boa confissão, nos ajudando a não sermos tragados pelo ritmo acelerado do mundo, a nós estarmos envolvidos aí neste furacão das notícias do mundo que vão nos envolvendo dia a dia e que podem nos afastar da presença da Palavra de Deus, nos afastar da oração, destes momentos de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, na Sua Palavra e quando rezamos. É tempo de escuta, de pararmos, de silenciarmos o nosso coração, a nossa agitação para ouvir a Palavra de Deus. É tempo também de reconciliação com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. Será que estamos brigados com alguém? Tivemos alguma briga, alguma discussão, às vezes até por bobagem? Vamos nos reconciliar, procure essa pessoa, peça perdão, peça perdão aos seus irmãos e irmãs e também a Deus. É tempo, portanto, de reconhecer que em Cristo, em Jesus Cristo, somos enriquecidos de todos os dons, como nos ensina São Paulo. E sem a preocupação com o dia ou a hora da chegada do Senhor, vamos estar sempre preparados para este encontro. Vamos sempre caminhar ao Seu encontro, caminhar unidos a nosso Senhor Jesus Cristo e aí não seremos surpreendidos na hora deste encontro, porque estaremos prontos, fomos vigilantes. E é neste tempo que nós fazemos a coroa do advento. Ela é feita com ramos verdes, geralmente envolvida por uma fita vermelha, e nelas quatro velas são colocadas. E simboliza, comunica que naquela igreja, naquela casa, naquele escritório, naquela oficina, em qualquer espaço em que esta coroa esteja, vivem pessoas que se preparam com alegria para celebrar a vinda de Deus, do menino Jesus no Natal, a vinda de Deus ao mundo, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E este círculo da coroa, ele simboliza a nova aliança de Deus com a humanidade. Esta nova aliança é celebrada no sacramento da Santa Ceia. Ao círculo da coroa pode ser relacionada também a coroa de espinhos colocada na cabeça de Jesus, naquela semana em que foi crucificado. A nova aliança foi feita por Jesus, negado pelo Jesus que foi rejeitado, com humildade e total entrega, total doação, por amor a você, a mim, a todos nós. E os ramos verdes da coroa do advento, eles comunicam a esperança. Uma esperança que leva à perseverança, a estarmos vigilantes, prontos, uma entrega total da vida a Deus, entregando, ofertando o nosso coração, a nossa família, a nossa casa, a Deus. A fita vermelha, a cor vermelha, na tradição litúrgica, está ligada à cor do fogo e também do sangue. E simboliza a cor da vida, do amor e ao mesmo tempo de um derramamento de sangue, o sacrifício. A nova aliança de Deus com a humanidade foi feita com total amor, doação, sacrifício e trouxe a vida em plenitude e eterna para todos nós. E falando um pouquinho dessas quatro velas da coroa do advento, elas possuem uma ordem, né, para serem acesas, começando ali pelo primeiro domingo do advento, a vela verde, ela deve ser acesa, representando este verde que é a esperança trazida pelos profetas que anunciam a vinda do Messias. A segunda vela do advento é da cor vermelha. Essa segunda vela se acende e representa o amor de Deus. Também representa a anunciação feita por João Batista. A terceira vela de cor roxa, o roxo durante todo o advento, representa a alegria da chegada do Senhor que se aproxima cada vez mais. E a quarta vela, a branca, a vela que representa a pureza, além da luz que vem da Virgem Maria na chegada de seu Filho, o Messias, Cristo Jesus. Então que você possa viver com intensidade este tempo, buscando a oração, buscando ser vigilante, confiante, renovando as suas esperanças, a sua fé, a sua alegria no ressuscitado, no Jesus, neste Deus que vem até nós, que se encarnou e viveu no meio de nós e ainda hoje está presente em nossa vida, em nossa caminhada. Você possa viver também a conversão, buscar viver bem este tempo de preparação para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia. E aí, você gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilhe, faça com que esse vídeo, esse evangelho, chegue para mais pessoas, mais famílias. Deus abençoe. E aí, você gostou desse vídeo? 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 E aí, você gostou desse vídeo?